Luz verde para o início da temporada de 2024. O Cartódromo Internacional de Leiria abriu portas para receber o Open de Portugal de Karting. Com 61 pilotos inscritos, o fim de semana bastante chuvoso ficou marcado por lutas intensas nas diversas categorias. A categoria júnior inaugurou a pista na corrida final. António Macedo partiu da pole position ao vencer a pré-final. Ao longo da derradeira corrida, Martim Marques, que tinha partido do quarto posto, rapidamente chegou à traseira de Macedo. Até que conseguiu passar para a liderança, mas não teve sorte. O piloto de Vila Nova de Gaia acabou por ter um problema no kart e viu-se obrigado a abandonar a corrida. Macedo voltou assim a assumir a posição inicial com Gabriela Teixeira e Afonso Ferreira a pressionar. Mas o piloto de Braga conseguiu ter uma trajetória controlada e carimbou a primeira vitória da carreira. O segundo lugar foi ocupado por Oliver Benes e Gabriela fechou o top 3 ao ultrapassar Afonso Ferreira na última curva. Foi uma boa corrida, com adversários muito fortes. Consegui estar constante e rápido, a liderar quase a corrida toda. E no final correu bem a cruzar a meta com o primeiro lugar. Na categoria X30 Mini foi Afonso Lopes que partiu da pole position, mas Mário Silva Lora passou rapidamente para a frente. Apesar das várias investidas de Lopes, Lora conseguiu segurar a posição e carimbou a primeira vitória de 2024. Afonso Lopes ocupou o lugar intermédio do pódio e Teopel Ferreira terminou em terceiro. Correu bem, eu na largada estava em segundo, passei logo para primeiro. E como os outros de trás estavam com o pneu novo, o pneu novo ainda estava a aquecer e eu consegui ganhar uma grande distância. Na categoria cadetes, os motores dos kartes foram alterados de 4 para 2 tempos. Com 5 pilotos a alinhar na final, Arturo Loureiro partiu na liderança da corrida depois de vencer a pré-final. Numa corrida controlada, Lourenço Antunes tentou por diversas vezes chegar ao primeiro posto, mas tem sucesso. A jurir bem a corrida, Loureiro não deu qualquer hipótese aos adversários de conquistar o título. Assim, Antunes não conseguiu ir além do segundo lugar e João Barro fechou o top 3 da categoria. Tomás Fontes e José Diogo ocuparam o quarto e quinto lugar. Foi difícil porque tive que fugir dos pilotos. A categoria dos mais jovens, a iniciação, contou com 3 pilotos. Lana Pelfrene, Rodrigo Carreira e Salvador Glória. Numa final discutida em 5 voltas, foi Lana Pelfrene que arrancou do primeiro posto, mas acabou por fazer um peão. Sorte de Salvador Glória que aproveitou a oportunidade para chegar à liderança da corrida, mas não por muito tempo. Com uma trajetória exterior de Salvador, Lana acabou por regressar ao lugar inicial, mas fez o tropeão, o que levou a que o pódio só ficasse definido na penúltima volta, quando a jovem francesa voltou a ultrapassar Salvador Glória e conquistou o primeiro posto. Rodrigo Carreira fechou a classificação. Diz-me lá como é que correu esta corrida que tu ganhaste. Bem, mas estava muito bem, mas lá para trás eu fiz um bocadinho mal. E ganhaste a corrida, não é? Ficaste contente? Sim, muito contente. Na categoria X30 foram 19 os pilotos a alinhar na grelha de partida. Rodrigo Vilaça arrancou da primeira posição e garantiu algum avanço sobre Henrique Oliveira, que seguia logo atrás. Numa prova controlada e sem erros, Vilaça carimbou a vitória, enquanto Henrique Oliveira ocupou o lugar intermedio do pódio. João Faria terminou em terceiro. Conseguimos impor um ritmo bastante forte do início ao fim, conseguimos ir sempre ganhando vantagem sobre o segundo classificado. E foi uma questão de começar a gerir entre a chuva, o alcatrão seco, o alcatrão molhado, ver os pontos da pista mais úmidos, mais secos, para ver onde é que podíamos ganhar mais vantagem e não perder relativamente ao segundo colocado. Na categoria X30 Super Shifter, os pilotos foram protagonistas de um forte arranque. Rodrigo Ferreira partiu do primeiro lugar, mas depois de um toque acabou por cair na classificação. A luta pela liderança começou assim a ser discutida ao máximo. Com várias trocas de posição ao longo da corrida, foi Mário Borges que passou a bandeira xadereza em primeiro lugar, mas foi penalizado por um contacto na volta 3 e caiu para segundo. Henrique Cruz subiu assim para o primeiro posto e venceu na subcategoria sénior. Foi uma final bastante disputada ali entre três pilotos. Conseguimos fazer a decisão correta dos pneus, devido às condições mistas que prevaleceram durante todo o fim de semana. Conseguimos optar pelos pneus de seco, que foi a melhor opção e então tivemos ali uma concorrência entre mais dois pilotos. E pronto, foi lutar até ao fim. Lá nas últimas voltas consegui subir para a última posição e consegui ganhar a categoria. Hugo Marreiros, que tinha terminado em terceiro da geral, foi penalizado devido ao kart não estar em conformidade com o rolamento. Assim, foi André Serafim que garantiu o título da subcategoria Master. Já Luís Filipe levou o melhor no Gentleman. Foi um fim de semana muito atípico, começámos bastante rápidos. Entretanto, este tempo proporcionou-nos aqui muitas incertezas e essas mesmas incertezas também levou-nos a opções mal tomadas. Mas pronto, isto são as corridas, é normal. Aqui na final tive que arriscar, arrisquei em pneus de chuva. Acabei por não conseguir fazer o melhor resultado, porque acabei por não chover. Foi bastante difícil. Este Open de Karting, desportivamente, correu muito bem. Ficou, foi aquém do número de participantes, ou melhor, de inscritos e participantes. Porque, analogamente, no ano anterior tivemos 95 pilotos. Isto tem a ver, provavelmente, com condições atmosféricas. Com os primeiros títulos entregues, agora é hora de os pilotos começarem a preparar o Campeonato de Portugal de Karting Toyota. O Circuito de Leiria volta a abrir portas para receber a primeira prova a 16 e 17 de março. A CIDELA A CIDELA Legenda Adriana Zanotto